Henrique é do complexo da PEN, o DJ Curvina E o Broca eles sabem disso Concorrência, atura ou surta, porra Sai da frente do DJ Curvina, ai, 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 ai Olha de F800, toma veloz que o Zembo O adião tá na cintura, a claque tá no meu corpo Tô de carro bem no boné, e de amexo no pé Odeido de mulher, nós come quem nós quiser E se nós chegou onde chegou é porque tivemos pé E pra quem me chamou de Zé, hoje me aplaude de pé Patricinha vem pra PEN, no instante é posta foda Pede com o DJ Curvina em troca de monopólio Patricinha vem pra PEN, no instante é posta foda Se perde com o trem do maluco Oi, foca nela com o ódio, oi, foca nela com o ódio Se perde aqui na PEN, em troca de monopólio Oi, foca nela com o ódio, oi, foca nela com o ódio Se perde aqui na PEN, em troca de monopólio Valeu, falou, foi só dessa vez, você acabou Amor, amor, se afastou de mim que eu sou o puto Mudou, e ela voltou, porque eu soltei tudo Lá dentro ela se afastou de monopólio O LED, o LED, o LED, o LED, o LED F800 Toma veloz com o Zembo O ad�ão tá na cintura, a placca tá no meu ponto Tô de caro, pé e boné, de almex no pé Tô de radiador de mulher,väitude quem nós quiser E se nós chegou onde chegou é porque tivemos pé E pra quem me chamou de Zé, hoje me aplaudiu de pé Patricinha vem pra penha, no instante é posta foto Perde pro DJ Curilha em troca de monopólio Patricinha vem pra penha, no instante é posta foto Se perde com o trem do maluco Oi, bota nela com ódio, oi, sua canela com ódio Se perde aqui na penha, em troca de monopólio Oi, bota nela com ódio, oi, sua canela com ódio Se perde aqui na penha, em troca de monopólio Valeu, falou, foi só dessa vez, você acabou Amor, amor, se afastou de mim, que eu sou o puto Putou, que ela voltou, porque eu soltei tudo Lá dentro ela se apaixonou, né?